Boa noite É, mais ou menos né Deus manda uma brisa suave pra não tá tão calor e você me responde um boa noite desse jeito Tem que torrar no calor mesmo Vou tentar mais uma vez Boa noite Boa noite Cuidado com seus olhos, as luzes vão se acender Dá uma luz de polvo aí, pelo amor de Deus Mais uma série do Noite de Adoração iniciando E vocês sabem que aqui nós ficamos bem expectantes A respeito do início das séries, daquilo que Deus vai falar De como Deus irá nos conduzir E nós adentramos em um tempo muito propício Pra um maior relacionamento com Deus aí Vocês que estão aí atrás, se quiserem ficar aqui na frente Se assentarem aqui no chão Garanto que talvez esteja mais fresco Do que aí atrás Temos ainda alguns espaços, algumas cadeiras Dá pra ficar aqui ó Uma dica, aqui tem mais ventilador do que aí atrás Então aqui eu tenho ventilador, ali eu tenho ventilador Você vir pra cá, você vai estar um pouquinho mais fresquinho Mais uma série iniciando Mais um ponto em que Deus quer nos direcionar Nesse tempo Nós adentramos agora no tempo da quaresma E também acredito ser um momento propício Para podermos refletir A respeito de tudo aquilo que Deus vem fazendo Pelo homem E para o homem Na história da salvação Isso Era aí que eu vou Só falar meu ponto aqui Que o meu ponto falhou Vem cá menino E eu te caçando lá atrás É que Onde que eu estava? É claro Tudo aquilo que Deus Ele fez Pelo homem E para o homem Por isso que essa série se chama For You Por Você Nós compreendemos ao longo da história da salvação do homem Tudo aquilo que o Senhor Ele faz Desde a queda do homem Até a sua redenção Que vem por nosso Senhor Jesus Cristo Desde a queda do homem Até o convite ao retorno à casa Que é aquilo que Jesus diz No Evangelho de São João No capítulo 14 Quando Ele começa a ensinar para os seus discípulos Sobre a sua partida Jesus Ele diz Que vai voltar para a casa do Pai Na casa do Pai tem muitas moradas E Ele iria nos preparar Um lugar Então nós compreendemos Que dentro da história da salvação O Senhor ao longo dos milênios Vem olhando para o homem Para resgatar o homem de volta Deus vem olhando E trabalhando na humanidade Para que a humanidade perceba A necessidade de voltar para casa Nós iremos trabalhar Durante essa série Você vai ver Desde a queda do homem Passando ali pelos profetas Maiores e menores Até a redenção que vem em nosso Senhor Mas hoje eu quero falar com você Um passo antes do homem cair Aquilo que nós somos chamados Isso é hilário Aquilo que nós somos chamados A viver com Ele diariamente Porque se nós queremos descobrir O porquê e em que Deus nos chamou Nós precisamos voltar no início Nós precisamos voltar na origem Nós precisamos voltar na nossa Gênesis Naquilo que Deus nos cria por primeiro E hoje eu quero falar com vocês Como Deus Ele nos criou Abra a tua Bíblia comigo No livro do Gênesis Livro do Gênesis Capítulo 1 Livro do Gênesis Capítulo 1 Livro do Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Então Deus disse Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Que ele reine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos E sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que se arrastam sobre a terra Deus criou o homem a sua imagem Criou a imagem de Deus Criou o homem e mulher Deus os abençoou Frutificai, disse Ele E multiplicai-vos Enchei a terra e submeteia Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se arrastam sobre a terra Deus disse Eis que vos dou Toda a erva Que dá semente sobre a terra E todas as árvores frutíferas Que contém em si mesmo Que contém em si mesma A sua semente Para que vos sirvam de alimento E a todos os animais da terra A todas as aves do céu A tudo que se arrasta sobre a terra E em que haja sopro de vida Eu dou toda a erva verde por alimento E assim se fez Deus contemplou toda a sua obra E viu que tudo era muito bom Sobreveio a tarde E depois amanhã Foi o sexto dia Palavra do Senhor Você pode dar um beijo na sua Bíblia E aplaudir bem forte o nome de Jesus Provavelmente você já ouviu Algumas vezes essa leitura Sobre a criação do mundo Tudo aquilo que Deus Começa a fazer Nos dias da criação E cria o sol E o mar E as estrelas E o firmamento E separa a água Do firmamento Chama de mar Chama de terra E toda a criação E no versículo 26 Nós vemos Deus criando o homem E o bem interessante É que nós vemos Já no versículo 26 Deus falando Então Deus disse Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Quando nós olhamos Para toda a criação Nós percebemos As características do Criador Quando nós contemplamos A natureza Quando nós olhamos Para as aves Quando nós olhamos Pela maneira Em que os animais Se reproduzem Quando nós olhamos Pelo cuidado Que um animal Tem com o outro Nós podemos Contemplar nisso A beleza do Criador Mas existe algo Que está impregnado Pelo DNA Pelas características Do Criador Esse algo Se chama Homem E mulher Deus No ápice Da sua criação Depois de ter feito Todas as coisas Que iriam servir Fez aquele Que dominaria Sobre todo o serviço De Deus Sobre todas as coisas Que o próprio Deus Estava criando E o interessante É que o escritor sagrado Se nós pegarmos O nosso texto Em português Ou se nós pegarmos Em hebraico Ele usa duas palavras Que são sinônimos Uma da outra Para tratar E para deixar Um pouco mais forte Aquilo que Deus Está fazendo No versículo 26 A Bíblia diz Que Deus disse A Bíblia diz Que Deus disse Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Quando nós pegamos O texto original Em hebraico Não tem E semelhança Nós temos o texto Dizendo Façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança E o interessante Eu não sei se você Já estudou um pouquinho De língua portuguesa Por mais que essas palavras Elas sejam sinônimos Uma da outra Nós temos alguns pontos De diferença Entre imagem E entre semelhança E eu queria E eu queria Que nós adentrássemos Nas diferenças De imagem E semelhança Para que você entendesse Como Deus Ele te chama Como Ele te criou E por que você está aqui Uma coisa Que precisa ficar Cravado no seu coração Nesse tempo Deus não te criou A toa Você não está passando Uns dias de férias Sobre a terra Você não foi criada Ao acaso Você não foi criado A um descuido Independente da maneira Que você chegou Ou que você analise A tua história de vida Você não é acaso Você não é apenas Uma circunstância Da natureza A Bíblia diz Já no livro Do profeta Isaías Que antes que você Fosse tecido No seio da sua mãe O Senhor te chamava Pelo nome E o Senhor diz ainda mais Eu te chamei Pelo nome E tu és meu O Senhor já tinha Propriedade Sobre a sua vida Antes que os seus pais Se imaginassem um dia Em te conceber Então você precisa Compreender Que na história Da salvação do homem Nós vamos partir hoje Do ponto De Deus criando o homem Para a totalidade Sobre a face da terra Deus criando o homem Para a totalidade De relacionamento Com ele Deus criando o homem Para mostrar Para toda a criatura Para toda a criação Que estava em volta Do homem O que de fato O próprio Deus Estava expressando Como amor Sobre a face da terra Então presta atenção Numa coisa Se você é imagem Se você é semelhança De Deus Que eu acredito que é Porque a Bíblia não mente Deus não mente O livro dos números Já diz Deus não é homem Para mentir E nem filho do homem Para que se arrependa Ou para que volte atrás Dependendo da sua tradução Então eu compreendo Que aquilo que Deus diz Lá no livro do Gênesis Ainda continua ressoando Sobre a minha E sobre a sua vida Deus ainda continua Te olhando Como imagem E semelhança Independente do estado Que você esteja Se você está na lama Se você está afastado Se você desviou Se você não está Caminhando com Deus Ainda continua Impregnado Na sua alma A imagem E a semelhança De Deus E nessa série Nós queremos Que você se desperte Para esse tempo De corresponder As palavras de Deus Agora não é só Deus dizendo Você meu filho É a minha imagem Você é a minha semelhança Agora são as suas atitudes Expressando para o mundo Que sim Você é a imagem E semelhança Como significado O dicionário Diz Na verdade Eu vou pegar os pontos Principais Então nosso tempo Acaba Nós temos Entre todos os sentidos No dicionário Da língua portuguesa Para a imagem Um que me chama Atenção O aspecto Particular Pelo qual Um ser Ou objeto É percebido Primeiro Primeiro nós vamos Trabalhar a nossa figura Como imagem De Deus Então presta atenção Aspecto Particular Pelo qual Um ser Ou imagem É percebido Então Mesmo sendo Sinônimos Nós temos Características Específicas Para a imagem E características Específicas Para a semelhança Imagem É O aspecto Particular Pelo qual Um ser É percebido Então Quando nós Trazemos A realidade De texto Bíblico Aplicado Na nossa vida Eu entendo Que quando Deus Está dizendo Guilherme Você é a minha Imagem Então Diante De toda Criação Eu sou O aspecto Particular Pela forma Em que Deus É percebido No meio Da criação É por isso Que você precisa Aquilo que o Senhor Jesus já dizia Endireitar Os seus caminhos É por isso Que nesse tempo Em que a igreja Nos convida A converter E crer no evangelho A lembrar Que a gente É pó E vai voltar Que a gente Veio do pó E pro pó A gente vai voltar Nós precisamos Reconfigurar Os nossos passos Aos passos De nosso Senhor Porque nós Precisamos Voltar A ser Percebidos Nos lugares Em que nós Estamos Nós precisamos Ser percebidos Por aquilo Que um dia Nós fomos Desenhados Se eu pegar Com vocês Qualquer camisa Hoje Da colo de Deus Você consegue Bater o Se eu botar No meio De um monte De camisa Até da Renner Tá com calor Meu filho Você quer sentar Aqui no ventilador Ou não Sabe Não adianta Isso Onde você vai Vai ficar aqui Senta aqui Aqui tá ventando Aí ó Isso Vai bagunçar Seu cabelo O que você fez No seu cabelo Estevam Estevam Então fica aí Tupiu o cabelo De creme Você fez o papai Se distrair Então eu compreendo Que quando eu começo A andar sobre a terra Eu carrego Um aspecto Particular Pelo qual Eu só percebi Eu tava falando Das camisetas Se eu É que eu voltei No meu roteiro Pra eu saber Onde eu tava Se eu te perguntasse Você não ia saber Você não tá prestando atenção Se eu pego As camisetas Da colo de Deus Porque tá no meu roteiro As camisetas Da colo de Deus Se eu pego As camisetas Da colo de Deus Que hoje Carregam uma imagem Muito particular Daquilo que nós somos E temos como identidade E jogo ela num bolo Com as camisetas Da Renner Da C&A Tinha que ter falado Das lojas diversas Que não tão pagando Pra eu falar o nome delas Das lojas diversas É possível Identificar O que é colo de Deus Mesmo se você olhar E não ver A logo da camiseta Mesmo se você Ficar reparando E tiver até alguns Traços iguais Que eles copiaram Da gente Porque a gente Não copia nem Eles copiam Da gente É possível Você olhar E falar Nossa Essa camiseta Tem um aspecto Particular Que é comum Com essa camiseta Que é comum Com essa E parece que elas Vêm do mesmo lugar Isso é imagem Nós temos Nós temos na colo Colo de Deus Colo de Deus Não tem mais BR Loja Colo de Deus Você achou Você achou Sua inspiração Lá Porque já existe Um aspecto Particular Que marca A imagem Conseguiu entender Sim ou não? Sim E do outro lado Nós temos Semelhança Dentre todos os aspectos De semelhança Aquilo que o dicionário Nos diz Eu vou pegar Com você aqui Deixa eu ver Onde que eu vou pegar Aqui Para incensa Entre seres Coisas Ou ideias Que tem Elementos Conformes Independentemente Daqueles Que são Comuns A espécie Uma analogia A identidade Enquanto imagem Nos remete A um aspecto Por aquilo Que o objeto Particular É percebido Semelhança Nos remete A identidade Ou algo Análogo Mas vamos pegar A identidade Fica um pouco Mais fácil Então quando O escritor sagrado Diz Que quando Deus olhou Para o homem E disse Que no homem Está a imagem E também A semelhança O homem Carrega Em si A capacidade De revelar Deus Ao mundo E o homem Carrega Também em si A identidade De Deus O homem O homem Carrega Em si Elementos Para que o mundo Consiga Enxergar O Criador E o homem Também carrega Em si Elementos De identidade De Deus Quais elementos Guilherme? Aquilo que nós Aprendemos Por exemplo Com as virtudes Aquilo que nós Aprendemos Quando nós Demos Não posso mostrar A propaganda Dessa toalhinha Também Que não está No meu nome Não está Me pagando Para mostrar Mentira Essa aqui é do Lubatero Olha que nojeira Secando meu suor Com suor do lu Nossa Que noxa Agora nós Voltamos para você Você entendeu Como Deus Criou o homem E como Deus Vê o homem Amém? Deu para entrar Um pouquinho Na sua cabeça O que é ser Imagem e semelhança De Deus? Sim ou não? Agora nós Começamos a nossa parte Se eu falei Para vocês Que durante Essa série Nós vamos fazer Um caminho Daquilo que é A história Da salvação Do povo de Deus Então É a história Do É a história Do caminho É o caminho Da história Para onde nós Iremos um dia Se Deus está Nos salvando É porque Um dia nós Estivemos com Ele Amém? Aí um dia O homem caiu Amém? O homem percorreu Anos distantes De Deus Amém? O homem está enfraquecendo Você não está entendendo nada Deve estar na sua cara Eu estou me gastando Aqui nessa pregação Você está Também estou com calor O homem ficou Anos distante De Deus Amém? Amém Jesus aparece Amém? Amém Para que o homem Possa voltar Voltar a caminhar Com Deus Jesus Ele aparece Para que o homem Possa voltar A conviver Com Deus Jesus aparece Para que o homem Possa voltar A ter esse relacionamento Face A face Porque Todos pecaram E destituídos Da graça Foram Então o Senhor Jesus Aparece como A solução Dos nossos problemas Só que hoje Eu queria te Instigar Nessa pregação Nesse pouco tempo Que me resta Instigar A você Desejar Voltar Para Deus Porque se Deus Colocou em nós Aspectos Da sua identidade Eu consigo Compreender Um pouco mais profundo Quando a Bíblia Diz Para que nós Sejamos santos Como nosso Pai Que está no céu É santo Porque nós carregamos Uma identidade De Santidade Santidade Nós carregamos Uma identidade De Santidade Então por isso É possível É por isso Que você consegue ser Com a graça de Deus E do Espírito Santo Pelos dons E pelas virtudes Que são desenvolvidas Na nossa vida Cada vez mais Se configurar a Cristo É por isso Que a Bíblia diz Que quando O perfeito Aparecer O imperfeito Desaparecerá Mas não será A nossa extinção O desaparecimento Da imperfeição Não será A extinção Do homem O desaparecimento Da imperfeição Será a profunda E a perfeita Configuração Do homem A nosso Senhor É por isso Que nós ansiamos Por esse dia É por isso Que eu e você Precisamos Dia após dia Desejar Talvez Nos reencontrarmos Com Jesus O mais rápido possível Em santidade Para que toda Essa imperfeição Desapareça E nós Possamos Nos ver Como Ele nos vê Sabe o que é A nossa imperfeição Desaparecendo É tudo aquilo Que o homem Construiu Desde a queda Até a sua salvação Ficando talvez Como um tempo Na nossa história Talvez Um dia Óbvio Que não vai ser Dessa maneira De escatologia Eu entendo um pouco Mas vamos A uns exemplos Mais fictícios Imagina a gente No céu E a gente Se encontra E eu olho Para você E falo assim Cara Lembra Como era Na terra Lembra Aquela época Eu não consigo Nem Trazer Na minha imaginação Quando a gente Desejava Qualquer coisa A não ser Estar aqui Adorando E cantando Com os anjos Querubins Serafins Tronos Podestais Dominações Arcângeles A ele Um dia Voltaríamos Nós buscamos Dia após dia Nos configurarmos A ele Aconteceu Que no dia Que nós Fechamos Os nossos olhos A última vez Na terra E abrimos os olhos Diante do rei Dos reis Do senhor Dos senhores Toda a imperfeição Que nós construímos Pela graça dele Que nos salvou Desapareceu É por isso Que agora A gente tem Uma vaga Memória do que aconteceu Mas já não é Mais nada Porque nós o vemos Nós o contemplamos E agora Nós estamos Nos enxergando Como ele Nos enxerga E agora Nós estamos Cantando Aquilo que na terra Nós cantávamos A distância Agora a gente canta Olhando pra ele É mais ou menos Isso que vai acontecer Quando a gente morrer Mas pra isso Você precisa de uma coisa Me pergunta o que Configurar a sua vida De volta a Cristo É impossível Despertar um desejo Vou te trazer um exemplo Mais prático Talvez seria impossível Eu despertar em você O desejo de comer Bolo de chocolate Começando pelos ingredientes Eu começo te dizendo Que bolo de chocolate É maravilhoso Amém ou não? Amém Uma certeza que eu tenho No céu tem bolo de chocolate Eu começo te dizendo Que é prazeroso Eu começo te dizendo Que vai te trazer saciedade Eu começo te dizendo Que é a coisa Que irá tocar os seus lábios Que você jamais experimentou Quando o cacau É colocado sobre a panela Elevado em fogo alto E com uma concha A gente vai mexendo Até que o cacau Tome outra 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 forma De substância E ele se torna um lindo Aí a gente bota açúcar Porque cacau O cacau é ruim demais Aí bota ali açúcar Depois de falar Da experiência E você topar Comer bolo de chocolate Comigo Aí eu te falo A gente tem que comprar Os ingredientes Você quer comer Bolo de chocolate Sim ou não? Sim Bolo de chocolate É uma delícia Ou não é? Sim Você vai comer Eu tenho certeza Que você vai Você vai amar Mas agora é tempo Da gente comprar Os ingredientes A quaresma Não é o tempo Da gente comer o bolo A quaresma É o tempo De comprarmos Os ingredientes Um dia Iremos Ex... Tá Você quer falar Boa noite? Fala boa noite Boa noite Isso Agora vai lá Com o Basílio Cadê o pai Dessa criança Gente? Estevam 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 Ei Agora não pode Eu estou pregando Ai ai É menino Vou falar Para o seu pai Agora não é o tempo Que você vai comer o bolo Você precisa se dedicar Em comprar os ingredientes Eu sei que um dia Se você firmar os seus passos Se você firmar os seus caminhos Sabe o que vai acontecer Com você? O que acontecia Com Adão Se você pega o livro Do Gênesis No capítulo 2 Você vê que antes De Adão cair Ele ficava no jardim E a Bíblia diz Que na brisa da tarde Deus descia no jardim Para ter um tempo De conversa com Adão A Bíblia diz Que todos os dias Inclusive quando Adão cai É isso que acontece É assim que Deus o chama Deus desce no jardim Deus encontrava o homem Deus conversava com o homem Existia relacionamento É pra lá que nós vamos voltar um dia Foi por isso que Jesus morreu numa cruz por nós Para que nós voltássemos Para o estado De céu O Senhor Jesus Ele disse Que Ele não queria E não perderia Nenhum dos seus O Senhor não veio Pra que você se perca Ele não veio Pra te jogar Pra mais longe Jesus veio Pra que você pudesse Exatamente Voltar ao estado Perfeito De imagem E semelhança Toma um jeito Na sua vida Pelo amor de Deus Toma um jeito Nos seus caminhos Pelo amor de Deus Talvez Essa possa ser A última quaresma Da sua vida A última oportunidade De você configurar A sua vida A Cristo Não desperdice Mais o seu tempo Não desperdice Mais os seus dias Não desperdice As oportunidades De você se tornar Verdadeiramente Um homem Em imagem e semelhança De Deus Sobre a face da terra A Bíblia diz Que a criatura Geme Como em dores de parto A espera Da manifestação Dos filhos de Deus Você precisa se configurar Mais a Cristo Você precisa andar Como imagem e semelhança Sabe quem você precisa ser No meio dessa sociedade Pedro Negando a Jesus Fala Como assim? Se você pega Nos evangelhos Quando Pedro Está negando A nosso Senhor Ele é reconhecido Como um deles Não é pra você negar É pra você ser reconhecido Onde você passar Porque você é imagem e semelhança Onde você colocar os seus pés As pessoas precisam olhar e falar O que tem diferente com você? Qual produto de beleza você usa? Jequiti? O que você está passando? Mary Kay? Não, meu querido Isso aqui é brilho do Espírito Santo Toma E isso não é uma realidade distante Eu lembro Eu já contei isso aqui pra vocês Vou contar de novo Não tem problema não Quando nós nos mudamos Pro Rio de Janeiro em 2017 A gente começou a fazer amizade Já conhece essa história Todo mundo já conhece Se eu soltar o microfone Qualquer um de vocês Conta Mas eu vou contar de novo Tem alguém vindo pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez hoje? Por vocês eu vou contar a história de novo Nós nos mudamos pro Rio de Janeiro Fizemos algumas amizades E tinha um barbeiro Que era muito nosso amigo Muito, muito Nosso amigo é meio forte, né? Nosso amigo Lembra? Na época eu tinha até cabelo Faz 2017 Faz é cota E a gente ia, cara Era um monte de missionário Nós éramos uns seis meninos Mais ou menos E a gente vivia em missão Então pelo menos uma vez por mês Duas vezes por mês A gente ia lá Cortava cabelo Trocava uma ideia E ele começou a entender mais Quem eram aqueles meninos Ele começou a entender Quem eram aqueles caras Que falavam de missão Que geralmente Iam com umas camisetas pretas Que usavam um cordão com um peixe Uma cruz e um peixe no pescoço E a gente começou a conversar E as oportunidades que tinha Falava de evangelização Falava do reino Falava que precisava endireitar a vida E ele todo atravessado Eu lembro de um dia Que eu fui Fazer minha barba E aí cheguei lá Era um bequinho A barbearia dele Era isso aqui, ó Daqui Até aqui Até ali naquela parede Era um beco Ficava uma cadeira Um banco Que a gente ficava enfileirado Tinha uma TV Com um som muito alto E uma pia E um banheiro no final Era a barbearia que a gente ia E um dia eu cheguei Cara, tava tocando uns proibidão Pesadaço na TV E eu falei Misericórdia Como é que eu fico aqui, Jesus? E eu entrei Arzinho condicionado Delícia Igual o que a gente vai ter aqui Em nome de Jesus Aí vocês arrepiam, né? Ah, eu fico até arrepiado Tá quase Inclusive Não esqueça Da sua contribuição Pra colocarmos o ar Na nossa casa Pix Arrubacolodedeus Ponto com ponto BR Faz até o final da noite Pelo amor de Deus Voltamos Eu entrei Fechei a porta O pessoal me cumprimentou E aí? E aí? Tudo bem? Sentei E ele tava cortando o cabelo Daí ele virou e falou Ô Russo, você tá aí? Eu falei Tô aqui Ele foi lá Pegou o controle da TV Trocou, trocou, trocou Trocou Colocou num canal Mó aleatório Os caras ficaram bolados Caraca, mano Que que é isso? A gente tá assistindo A gente tá ouvindo a música Deixa isso aí Não sei o que E xingando, né? 14 mil palavrões E eu lá ficando com vergonha Daí ele olhou e falou assim Pode esperar O missionário chegou Quando ele foi embora A gente coloca de novo Enquanto ele estiver aqui A gente não vai ouvir O que vocês estavam ouvindo Os caras olhou pra mim Me fuzilando Eu falei Apanhei Vou sair daqui Vou apanhar Isso é característica De quem carrega A imagem e semelhança De Deus Eu tô falando pra você Que eu sou ultra Mega power Bambambam Super espiritual Xerime canta É claro que não Mas quando eu sei Quem eu sou Diante de Deus As pessoas começam A compreender Eu não entro De qualquer maneira Eu não sou qualquer pessoa Em qualquer lugar Quando eles olham pra mim Eles precisam falar Que que é aquele menino Bortinho Bortinho não Que o pai tá ficando cheio Que que é aquele menino Careca que tá entrando ali Até meio fortinho Ele carrega algo Diferente E nem é o jeito de falar E nem são as brincadeiras Existe algo intrínseco Nele que é diferente É porque eu tenho Bem claro Quem A quem eu sou Imagem E a quem eu tenho Semelhança Eu carrego Identidade de Deus E as pessoas Precisam se encontrar Com isso E é exatamente isso Que Deus tá te chamando E é exatamente Esse convite Nessa noite Entenda quem você é Em Deus Não é o que Seu professor maconheiro Falou Não é o que a sua tia Fofoqueira um dia Falou na sua cara É quem você é Em Deus Como Deus olha pra você E se você não sabe Eu vou te falar Meu filho Eu te olho Como minha imagem E minha semelhança Antes que você Fosse tecido No ventre da sua mãe Eu sonhei com você Eu sonhei com o seu nome É assim que Deus te olha Quando nós Enquanto filhos de Deus Começarmos a entender Como Ele nos olha Gente Tudo que as pessoas falam Tudo que você já ouviu E eu tenho certeza Que a seu respeito Você já ouviu Muita coisa ruim Mas nós vamos Nos configurando a Ele E sabe qual característica De Deus Você começa a absorver Quando você entende Que a sua tia Fofoqueira que falou mal de você Quando a sua vizinha Que falou mal de você Quando aquele professor maconheiro Que falou que você era nada E ia voltar pra nada E que não era coisa nenhuma Que o céu não existe Você começa a desenvolver Uma característica de Deus Misericórdia Pai Perdoa Eles não sabem o que fazem Ah, é porque o seu dente É tudo torto Pai Perdoa Eles não sabem É porque você é feia Seu cabelo é ruim Pai Perdoa Eles não sabem o que fazem É porque você anda torto Você é cambota Você é gordo Uma perna é maior que a outra Um braço é maior que o outro Você é fora do esquadro Pai Perdoa Eles não sabem o que fazem Posso ser até feio aqui Mas quando eu voltar pra lá Aí já era Eu não, né? Feio é vocês Eu sou bonito Tô tentando Entendeu? Sim ou não? Sim Mas principalmente Retoma O seu caminho Com Deus Sabe como você vai se configurar Cada dia mais? Cada dia mais Se relacionando com ele Acordando de manhã Talvez tem muito tempo Que você não faz isso Tá me vendo aqui alto Não é pra você acordar Igual um cachorro Espreguiçando mais Acordar Ah, meu Deus Água, comida Não sei o que Sai igual um pitbull raivoso Não Acorda Senta na beira da sua cama Obrigado, Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu quero começar o meu dia com o Senhor Eu quero entregar cada passo desse dia pro Senhor Conduza os meus passos Conduza os passos da minha família Conduza cada palavra que eu disser no dia de hoje Cala a minha boca, Espírito Santo Nas vezes que eu precisar ficar calado Mas nesse dia Que eu chegue no final dele Me parecendo mais com o Senhor Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Levanta e sai Vai fazer seu café Comece a ter atos Práticos Que façam com que você se lembre Quem você é Você não é um Cachorro solto Muito louco Não Você foi criada a imagem e semelhança dele De lá Um dia nós viemos Pra lá Um dia nós voltaremos Pra terminar O Papa Francisco Há um tempo atrás Nenhuma das suas Insícenas, suas cartas O Papa usou um exemplo Extremamente sábio A respeito de como deve ser A nossa evangelização Inclusive é como a gente faz por aqui O Papa deu o exemplo De um lugar Em alto mar Em que todos os marinheiros Todos os barcos Que passavam por aquele lugar Eram afundados Ou os marinheiros Se atiravam ao mar Porque eram seduzidos Por uma sereia Às vezes Os comandantes Das embarcações Tinham que amarrar Os marunjos no barco Porque quando eles estavam Naquele lugar A sereia cantava E eles se atiravam ao mar E se perdiam Mas existia Um Um comandante Que passava sempre ileso Existia um comandante Que fazia a rota E chegava com os mesmos Marujos do outro lado E um dia ele foi indagado Ei O que que você faz? Porque do nosso lado Nós temos que amarrar Os nossos marinheiros A maioria das pessoas E aquilo não nos toca Evangelização na colo de Deus É dessa maneira Um dia Nós fomos convencidos Falando como comunidade Que nós precisávamos Ser a imagem de Cristo Sobre a terra Um dia O nosso coração Queimou Para ser como a Virgem Maria E gestar Uma humanidade Cheia de Pentecostes Um dia O nosso coração Queimou Para sermos de verdade Como a verdade Para a verdade Mas talvez você Pode passar na frente Desse barco Para lá e para cá E não sentir nada A melhor maneira Que nós temos De te convencer A viver o que nós Te convencer No espírito Porque não é a gente É fazer com que você Se apaixone Por aquilo que um dia Nos apaixonou É fazer com que você Se encante Por aquilo que um dia Me encantou É fazer com que você Deseje O que um dia Foi o impacto Da minha vida Talvez Você se atirou ao mar Em diversos cantos De diversas sereias Talvez você se perdeu Daquilo que Deus Te chamou Mas hoje Você veio na colo De Deus E você vai ouvir Dele Quem você é Todos os outros Cânticos Que você ouviu Até hoje Por mais Convincentes Que sejam Não serão nada Perto Do cântico Daqueles Que cantam O som do céu Eu tenho certeza Que hoje Nessa noite Deus irá Estremecer o seu coração Talvez como você Nunca sentiu Para que você Volte a trilhar Os caminhos de Deus E nunca mais Se desviem deles Eu rezava por vocês Hoje à tarde Enquanto eu rezava Por vocês Eu tive uma visualização Durante o meu dia De pessoas Abandonando Barcos De pessoas De pessoas Abandonando Deixando barcos A deriva No meio do mar E se arriscando A morte E o Senhor Falava para mim Que teriam pessoas Aqui nessa noite Que trilharam Longos caminhos Com Ele Caminhos de relacionamento De intimidade De exercício Mas que um dia Por aquilo que ouviram Decidiram Se lançar ao mar Hoje Deus Está te falando Volta para o seu barco E para você Que se afastou Volta para a barca A igreja católica É a barca de Pedro Você que não está Vivendo o sacramento Você que está Distante de tudo Volta para a barca Deus te trouxe Hoje na colo de Deus Para falar O seu caminho De salvação O seu caminho De santificação Que passa por nosso Senhor Vai se expressar Nessa terra Com o nome de Igreja católica Apostólica Romana E desde Pedro E desde Pedro Nós temos Ao longo dos séculos Homens que têm Sustentado Esse caminho De salvação De nosso Senhor Você que deixou O seu barquinho E pulou no mar Volta para aquilo Que Deus um dia Te chamou E você que saiu Da barca Hoje é noite Eu não sei se veio Um padre hoje Não está conseguindo Ver daqui Mas se não tivermos Padre aqui hoje Amanhã Procura o seu padre Procura o bispo Sei lá quem você vai procurar Mas não perca Mais tempo Fora da barca De Pedro Amém? Você pode ficar De pé agora Em seguida Obrigado.